A publicação de periódicos, a tradução de artigos, de livros de autores importantes das ciências sociais, da filosofia do direito ganha um destaque especial nesse momento do Brasil, em que o Estado de Direito volta a ser um tópico debatido, defendido e especialmente o Instituto Norberto Bobbio, ao fazer esse trabalho de difusão da obra do Norberto Bobbio no Brasil cumpre esse papel muito importante, porque Bobbio é um autor que trouxe muita clareza para a filosofia do direito, para o estudo prático, até para a formação técnica dos juristas e, ao mesmo tempo, a partir dos anos 70, especialmente, até o comecinho dos anos 2000, construiu uma obra imensa na filosofia política, sempre voltada a defender a democracia, mostrar os limites do Estado de Direito nas transformações que ele foi sofrendo ao longo do século XX. O Estado de Direito é o ideal do século XIX, a democracia foi se desenvolvendo desde o começo do século XX, mas como que isso se apresenta para nós, hoje em dia, no início do século XXI? O Bobbio, que é um autor que faleceu há menos de duas décadas, tem uma obra imensa a esse respeito, então é muito importante que haja uma popularização até dessa obra no Brasil e, nesse sentido, o Instituto Norberto Bobbio, junto com outras iniciativas de editoras, periódicos, na universidade, fora da universidade, são muito importantes para criar essa cultura democrática no nosso país, que tanto necessita dela.